Salve, salve, família! Ó, se liga só, mano, no vídeo de hoje, mano, é o seguinte, filho, pra você que, tá ligado, não joga GTA online faz tempo, mano, tá ligado, deixou o bagulho de lado, mano, se liga só, mano, hoje eu vou estar mostrando pra você, mano, como jogar GTA 5 online de graça, tá ligado? É isso mesmo que você ouviu, filho, já vai deixando seu like aí, mano, se você é novo aqui no canal, mano, joga GTA, tá ligado? Gosta de GTA? Ixi, filho, esquece, tá no canal certo, mano, já chega deixando seu like aí, doidão, mano, principalmente, filho, ó, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, doido, você tá moscando, já falei, mano, não mosca não, filho, já se inscreve aí, ó, ativa o sininho, mano, tá ligado, né, pra não perder os próximos vídeos, ó, tô chegando aqui na casa do Michael, porque eu preciso mostrar um bagulho pra vocês, mano, É o seguinte, ó, vou comprar essa casa aqui logo, logo, não, já comprei, né, mas ainda não vi como que ela é por dentro, tá ligado? Ainda não entrei, não sei como ela é por dentro, mas ele é, mano, foi caro, foi quase um milhão, eu vou aqui na casa do Michael, tá ligado? Na casa do Michael, ó, vou aqui, mano, enquanto aqui na casa do Franklin, vou mostrar esse bagulho aqui pra vocês, que tem agora no GTA online, certo? Mano, se você não viu ainda, se liga, que agora entrou essa DLC nova do Franklin, né, aí parece que agora ele tá casado, aí o bichão tá com essa nave aqui na garagem dele, mano, se você já jogava GTA online, antes, nas antigas, mano, você tá ligado que não tinha esses carros aqui na porta dele, né, a casa tava abandonada e pá, tá ligado? Agora tem esse carro aqui, ó, Tanisha, ingressei da mulher dele, né, a nave, tem até teto solar, fi, e aí família, ó, se liga só, mano, deixa eu dar um recado pra você também, mano, pra você que quer, tá ligado? Pra você que quer aprender, mano, pra você que quer aprender, mano, como conseguir dinheiro, tá ligado? Como conseguir muito dinheiro no GTA V com modo história, mano, como conseguir muito dinheiro no GTA V com modo história, tá ligado? Vou deixar aí, mano, na descrição uma playlist, mano, com vários vídeos, fi, ensinando como comprar o campo de golfe, tá ligado? Como ficar rico, como ficar bilionário, mano, depois dá uma olhada na playlist aí, tá ligado? Mano, vou deixar outra playlist também de carros raros, tá ligado? Mostrando a localização de carros raros no GTA V com modo história, depois dá uma olhada aí na descrição, tá ligado? Olha a física desse jogo, doido. É muito boa, né, mano? Será que a caixa afunda? Mano, a física é muito boa, mano. Agora tá nevando, né, família? Tá nevando, mano. Fica até o final do vídeo que eu vou estar te mostrando aí, filho. Como é que você vai fazer pra estar jogando o GTA V online de graça, tá ligado? Como jogar GTA V online de graça 2021, certo? Atualizado. Mano, fica até o final do vídeo, que você não vai se arrepender, mano. Será que vai afundar a prancha, né? Prancha, né, mano? Como é esse bagulho, mano? Ah, é prancha de surf, né? Nossa, tudo viajando, filho. Ixi, a água deve tá gelada, hein, doido. Mano, o mapa todo tá todo branco, né, Vano, tá ligado? Deve ser o especial de Natal, tá ligado? Temático. Ó, agora aqui na casa do Franklin, tem esse bagulho aqui agora, ó. Tem um carrinho de... Um carrinho, ó. Tem um escorregador, né, mano? De criança. Será que ele tem filho agora? Tá ligado que agora ele tá mais velho, né? Calma aí, vamos fazer um teste aqui. Vamos dar um zoom aqui na planta pra ver como é que tá esses gráficos. Não, os gráficos do GTA V já é muito bom, né, mano? Mas os detalhes, tá ligado? Da neve caindo por cima dos bagulho. Mano, a Rockstar é muito boa pra fazer. Agora, se fosse aquela empresa lá que fez o bagulho do GTA Trilogy... Nossa, filho, tá... Mano, era pra tá tudo cagado esse jogo. Mas como que foi a própria Rockstar que botou... Mas aqui é mãe que fosse um... Tá ligado? O mod... O mod de neve. Mas muito bem feito, né? Claro. Que não foi qualquer um que fez, né? Foi os caras, mano. Foi os próprios caras... Mano, foi os próprios caras que fizeram o bagulho, né? Vamos dar uma olhada aqui na casa pra ver se nós achamos uma coisa de diferente. Que nós já vimos que tem uns carros lá na frente. A gente encontrou uns corregadores de criança ali, tá ligado? E umas bolas ali, pá. Olha a cidade como fica toda branca. Diferente, né, mano? A gente é acostumado a ver tudo... Direto assim, sempre normal, tá ligado? É pouco dar uma diferenciada, né? Mas também se jogar assim, direto assim, com tudo branco direto, mano... Injoa. Eu acho, né? Se você ficar jogando... Não, sei lá, mano. Mas acho que enjoa, vai. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vou tentar explodir o carro dos caras. Nossa, o Frank vai ficar muito puto, doido. Tirar meu carro de perto, que eu não sou burro, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ué? Nem aconteceu nada, doido. O carro nem explode. Aí você tá de sacanagem, né? Mas, agora, vamos ali na goma ali que eu comprei, tá ligado? Porque eu comprei a casa, mano, foi 800 e poucos mil. Essa goma aqui, tá ligado? Dizem que tem três andares. Mas eu tô vendo dois. Aí tem uma coisa da garagem ali. Aí tem a porta da... Mano, mas a casa é bonita, hein? Porque, mano, tá ligado? Na maioria, você sempre compra apartamento, mano. Tem mais apartamento do que... Acho que essa casa aqui, ó. E uma outra que tem ali embaixo. É o único lugar que você pode comprar, assim, tá ligado? De falar. É uma casa, mano. Aí sim, aqui é uma casa. Ó, arvorezinha de Natal, fi! GTA V de Natal. Ó! Nem na minha casa tem um desse. Árvore pesada, fi! Olha o tamanho da árvore. Dá quase dois dele, mano. Esse presentinho ali falso, né? Lógico. É lógico, né? Que é falso. Especialmente seja burro, né? Ó, dá até pra tirar um print. Pagulho louco. Vamos dar aqui uma olhadinha na casa, mano. Eu comprei essa casa e não sei nem como que ela é. Mas já vi que ela é grande, hein? Ó o tamanho da cozinha. Cozinha gigante, fi! Vamos tomar um suquinho aqui, né? Pra ficar... Diet. Light. Ó! Bichão de Juliette. Botando a caralho, Juliette! Vamos tomar um vinho? Tomar um vinhozinho, né? Ó o bagulho muito bem feito, né, mano? Cai no... Você bota, você pega a garrafa, coloca no copo que tá transparente, se tem nada dentro. Aí você vê o líquido caindo dentro do copo. E o copo vai ficando, tá ligado? Como se tivesse o líquido dentro. Ah, mano. É outro patamar, tá ligado? Quando o bagulho é bem feito, é bem feito. Ó, essa linha pesada. TV de 50 milhões de polegadas. Pegada, telescópio. Mano, só um telescópio desse aí na vida real, fi. É papo de um 5 mil conto. Caro, viu? O telescópio é caro, mano. Você pode achar uns baratos, mas é badarosa, né? Ai, essa linha é pesada, hein, doido. Dá pra fazer umas festinhas aqui, como? Você é louco. Vamos ver se lá pra baixo, dá pra ver como é que é. Mano, olha esse bagulho aqui, fi. Caralho, doido. Corre água pela parede. Nossa, no dia que eu tiver minha casa, mano. No dia que eu tiver minha goma. Você é louco, vai ter aquele bagulho na parede. Ó. Quartinho. Meu quarto vai ser desse jeito, tá ligado? Você é louco, olha o tamanho da cama. Closet. Vamos ver, aqui é o banheiro. Nossa, tem até parede d'água no banheiro, mano. Privada aqui, aquela privada aqui, tá ligado? Que flutua. Aí o cara tem uma privada dessa aí que flutuou, zerou a vida, hein, mano. Vamos tomar um banho. Ó, lembrando, mano, que eu tô jogando aqui no Playstation 5, tá ligado? Fica até o final do vídeo aí que eu vou te ensinar, vou te mostrar, mano. Vou te explicar como que você vai fazer, tá ligado? Pra jogar GTA 5 de graça. Como jogar GTA 5 online de graça. Fica até, mano. Fica até o final do vídeo que você vai ver. Pra você que parou de jogar, fala, ah, mano, vamos ver esse bagulho é aqui. Porque, tá ligado? Mano, pra você que não sabe. Mas, mano, calma aí que já já eu falo pra você. Deixa eu terminar de mostrar a minha digníssima, linda goma. Ó, o tamanho da varanda. Aí, poderia vir aqui pra fora, né? Poderia, né? Colocar uma portinha aí, né? Ó, aqui o close tá aqui. Vamos explorar a casa aí, mano. Vê o que tem mais aí. Porque parece, mano... Eu vi que ela tinha três andares, tá ligado? Ó, os quadros, monstro. Cê é louco. Mano, olha o tamanho dessa casa, mano. Agora esse bagulho aqui da parede é bonito, hein, mano. Você tem uma... Tá precisando você ter esse bagulho na sua casa? Cê é louco. É lindo demais. O bagulho aqui... Essa cadeirinha aqui de terapia deve ser... Cê é louco. Você é deitado e você capota. Tem ali um jardinzinho iluminado. Escritório. Olha lá, escritório desse aqui, ó. Duas telas. Celular ali carregando. Fone, notebook. Mapa da cidade. Cê tá ligado? Fazer os golpes. Os golpes do GTA V. Cê é louco. Só bagulho pesado. É, aqui não tem muito o que mostrar, né? Você que joga, se eu ligar, que você já viu. Deve ter comprado aí já várias gomas. Eu vou subir aqui pra cima. Que agora eu vou te mostrar como é que você vai fazer, tá ligado? Vou te explicar como é que funciona o bagulho. Mano, não tem segredo. Não tem nada de você ficar... Não tem mod. Não tem nada disso. Não tem nada disso, fi. O cara saiu por duas portas? Como assim? Essa aqui é a textura dessa porta. Tá cansada, viu? A textura da maçaneta. Doado. Ó, é o seguinte. Vou pegar minha nave aqui, família. Minha Ferrari. Ó, GTA Online, viu? Você vê que nós estamos no online, viu? Ó, é o seguinte, família. Ó, é o seguinte, mano. Pra você... Ó, você está ligado. Eu, mano, eu que sou das antigas aí, mano. Você está ligado? Quem joga GTA Online está ligado, mano? Que pra você jogar GTA Online... Pra você jogar GTA Online, mano. Você tem que fazer... Você tem que ter o seguinte. A PSN Plus, tá ligado? Assinatura. Ou você paga mensal ou trimestral, né? É a cada três meses, tá ligado? Ó, fazer o seguinte. Ó, esse aqui é o começo do jogo. Aí você bota lá, né? Quadrado, quadrado pra entrar no GTA Online. Aí vai carregar. Certo? Tô mostrando aí pra você como... Tá ligado quando você liga o videogame? É esse o início. Você ligou, vai aparecer esse bagulho. Você escolheu colocar no online. Aí vai aparecer isso aqui, ó. Aí em vez de você apertar... O X, vai apertar a bolinha, o modo livre, tá ligado? Você aperta o modo livre pra poder jogar o GTA Online sem, tá ligado? Sem ter pago a PSN Plus. Mano, tá ligado que você sempre tem sua internet aí na sua casa, tá ligado? Sempre. Sempre. Então, mano, você só vai colocar o GTA aí e colocar no modo livre. Mas não vai entrar aqui, ó. Pra você ver, eu vou te mostrar. Que funciona, mano. Tá funcionando, hein? Aí, ó. Tá vendo aí? Todo mundo no GTA Online. Então você vai fazer isso, mano. Quando aparecer uma mensagem lá, tá ligado? Um milhão. Você vai fazer isso aí. Você coloca o modo livre e joga. Já era. Já era, filho. Mas você vai pegar aqui, ó. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário? Trabalhar de onde você quiser? E, principalmente, gerar muita receita? Pois é. Hoje é a sua chance. E minha missão com você é garantir seu sucesso no YouTube. Não passar pelas frustrações que eu tive. Você vai aprender desde os conceitos básicos até deixar seu canal no piloto automático, gerando receita enquanto você estiver dormindo. É o que acontece. É sério. Depois que você pegar o jeito, você não vai parar mais de crescer. Mas, Peter, eu tenho vergonha e não quero aparecer. Você também pode gerar muita receita no YouTube. O canal, acredite ou não, nunca teve apresentador e chegou lá a bater 40 mil novos inscritos. Muitas dicas legais de como funciona o YouTube, o algoritmo, macete para fazer os vídeos terem mais views, como conseguir mais inscritos e, é claro, deixar sua mente afiada como de um verdadeiro YouTuber. Quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo.